Nada que você venha a falar Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar, de bajular O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar, de bajular O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar Nada que você venha a falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te ver Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar, de bajular O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar O meu jeito de amar é assim O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar, de bajular O que é que eu posso fazer O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar Nada para que você venha a falar U worlds Outro 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 Outro